políticos e de parte do Judiciário para censurar perfis não alinhados à esquerda na rede social X. O pedido para a realização da audiência pública foi proposto pelo senador Eduardo Girão. Em outro pedido, também aprovado no colegiado, Girão propôs estender o convite para audiência a Sérgio Tavares, o jornalista português que teve o passaporte retido pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos no dia do ato de Bolsonaro na Avenida Paulista. E também ao jornalista independente dos Estados Unidos, Michael Schellenberger, que denunciou Alexandre de Moraes por ameaçar a liberdade de expressão durante as últimas eleições presidenciais. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais um cortezinho top aqui do nosso canal, mudando um pouco de assunto, tirando um pouco da treta entre Moraes e Elon Musk. É uma vitória, uma pequena vitória para o Brasil, para o povo brasileiro. Pelo menos é o que parece, né? Sobre a PL da censura. Parece que teve um reviravolta ali. E deu ruim aí para os donos do país que querem calar a boca do povo. Isso deve ter sido muito pelo que aconteceu agora recentemente, a treta entre o ministro e o bilionário e a Elon Musk, né? Acredito muito que os deputados devem ter abrido o olho e falado Rapaz, não vamos deixar esse negócio aqui, não vamos nem levar esse negócio aqui para frente. Porque se passar, vai dar ruim para todo mundo. Deixa o seu like e se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente. Se inscreva no canal. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Bom, Pioto, quero ouvi-lo aí sobre essa declaração de Arthur Lira, que agora disse que vai engavetar de vez aí o PL 2630, começar um texto do zero. E quero trazer aqui uma declaração do Felipe Barros, líder da oposição na Câmara, que se manifestou na rede social X agora há pouco em relação a essa declaração de Arthur Lira. Ele disse o seguinte, decisão acertada do presidente Arthur Lira de enterrar o PL 2630, PL da censura, e recomeçar esse debate do zero. Tal projeto visava controlar a opinião pública por meio, um, da censura ao pensamento divergente, dois, do controle das receitas de publicidade. E aí, Pioto, acerta Arthur Lira com essa decisão? Finalmente, mas o PL 2630, que ficou conhecido como o PL da censura, o PL do calabouco, ou qualquer coisa do gênero, se autoengavetou. Não tinha a menor chance de ir adiante. E olha que o Arthur Lira, no momento, lá atrás, apoiava o avanço desse PL. Ele chegou, inclusive, a determinar urgência, conseguiu fazer, aprovar votação urgente para o dia seguinte, sem debate, e aquilo causou, obviamente, um incômodo na Câmara. Ele só não colocou essa votação ali para acontecer, porque ele percebeu que iria perder. Então, iria ser engavetado por rejeição da Câmara dos Deputados. E, neste caso, claro que acerta. Só que tem um detalhe. Num ambiente constitucional, num ambiente de normalidade institucional, o que o Supremo faria? Esperaria o Congresso Nacional discutir esse assunto. Sim, o Congresso precisa discutir. Vai avançar do tempo do Congresso. E o tempo do Congresso é o tempo do Congresso. Funciona assim na democracia. Os debates vão, avançam. Tem uma questão de maturidade da sociedade. A sociedade tem que amadurecer o tema. E hoje, do jeito que está, a indicação de que um projeto, nesse sentido, seria, sim, uma normalização da censura no país, o que afronta o texto constitucional, está posto e está claro. Foi essa a razão pela qual não conseguiu apoio. Nem popular e muito menos do Congresso. Porque hoje, parlamentares são, na visão do Supremo, nessa visão completamente atípica do Supremo, são tratados como cidadãos comuns. Embora eles tenham lá um artigo constitucional só deles, que lhes reserva a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões e votos, eles poderiam ser, inclusive, alcançados por SPL. Daí, obviamente, houve uma interrupção. Mas a pergunta que se faz, e este é o drama, e, obviamente, o Arthur Lira sabe disso, é que o Supremo pode entender isso como um vácuo de legislação. E nos vácuos de legislação, de forma ativa, exageradamente ativista, melhor dizendo, o Supremo vai lá e fez, e toma decisões. Mas esta decisão, por exemplo, da criação desse... Como é que se chama? Grupo do Trabalho. Não, aquela comissão que o Alexandre de Moraes criou dentro do... Alcied? É, exatamente, que é um nome longuíssimo, né? Aquilo é persecutório. Aquilo não tem nenhuma grande intenção. E aquilo sugere ser persecutório. Então, só tem uma questão. Sim, o Congresso precisa discutir esse tema, vai discutir esse tema, agora num novo grupo de trabalho, e que seja sob um Supremo não intervencionista. Que não avance sobre as prerrogativas de outros poderes. Eu preciso de boa fé agora, de compreensão por parte do Supremo Tribunal, que ele saia desse pedestal, de se achar, como disse o ministro Toffoli tempos atrás, de o Supremo, o poder acima dos outros. O poder moderador. Não existe poder moderador desde que o império deixou de ser império aqui, ou seja, da proclamação da República do País. Isso foi no século XIX. Faz muito tempo que isso aconteceu. Bom, então, só tem essa questão. É que num ambiente de normalidade institucional, o Supremo, obviamente, olha, eu estou com um problema para julgar isso aqui. Usa a legislação que tem. Pode ter uma inovação ou outra, tudo bem, mas não legislar no lugar do Congresso Nacional. Este tema hoje está muito candente no país e precisa, sim, de debate institucional com a sociedade. As democracias têm um tempo. Rápida é a ditadura, mas ela não leva em conta a cidadania. Então, a democracia tem seu tempo, é bom a gente se acostumar com isso. Aliás, nós nos acostumamos. O problema é quem está querendo decidir acima da democracia. E aí, Ana, o que te parece essa decisão de Arthur Lira de recomeçar a discussão de um novo projeto de lei para regulamentar as redes sociais, engavetar de vez o PL 2630, que tem a relatoria de Orlando Silva? A gente vai fingir que acredita momentaneamente, viu, Paula? Porque nós sabemos que o Arthur Lira, assim como a grande maioria dos nossos políticos, eles vão ali de acordo com o vento. E hoje o vento está muito desfavorável à SPL, ainda mais com a ainda liberdade que temos no Brasil na rede social X. isso, mas mesmo se a rede X cair, tem os aplicativos de mensagem, tem o Instagram, as pessoas já entenderam. Esse PL 2630 não é uma coisa nova para o brasileiro, ele já está muito mastigado, e por isso que houve aquela pressão espetacular do povo brasileiro, para que ele não passasse. Então, o que eu não confio no Arthur Lira é, eu endosso as palavras aí do deputado Felipe Barros de que foi importante essa decisão dele agora, mas eu não confio. O Arthur Lira, assim como o Rodrigo Pacheco, os dois presidentes das casas legislativas hoje, um não existe, o Pacheco praticamente não existe, ele não vai nem com o vento, ele só vai com o vento do Supremo Tribunal Federal. Mas o Lira já é mais experiente nessa dança aí de sentir para onde está a biruta, né? Para onde está ali a biruta que mostra, que aponta a direção do vento. Então, que bom que hoje ele deu essa declaração, mas amanhã não vamos ficar surpresos se ele, por acaso, mudar e dizer que não, que é preciso rever o PL 2630, porque é assim que o Arthur Lira apita. Agora, o Pioto disse, falou uma expressão aí, eu até anotei aqui, Pioto, vácuo de legislação, né? O vácuo de legislação. Então, legislação nós temos, né? Nós temos o marco civil, que é associado a importantes ferramentas de moderação de conteúdo, e isso já é suficiente para derrubar tudo aquilo que eles colocam no balaio das ações antidemocráticas, do Estado, ataque às instituições, nós já temos tudo isso estabelecido em lei, né? Esse vácuo de legislação é o que muitos dos legisladores dentro do consórcio com o Supremo querem vender para a sociedade. Olha, precisamos aqui, não temos legislação, a internet no Brasil é terra de ninguém. E não é verdade. Nós sabemos muito bem que isso não é verdade. Lembrando que agora nós ouvimos, né, do Supremo que as Forças Armadas não são um poder moderador, que realmente não tem poder moderador no Brasil, mas só lembrando que o Toffoli, lá atrás, disse que o Supremo Tribunal Federal, que eles eram os editores do Brasil. Editor, editar é quando você precisa consertar alguma coisa, diminuir, expandir, acrescentar, modificar, você edita. Então, o que eles querem é editar legislações que são passadas nas casas do povo, que são ali chanceladas pelos representantes diretos do povo. E o Supremo quer, como editores, mexer naquilo que já foi decidido, onde tem que ser decidido, no Congresso. Piotr, para fechar? Não, só para complementar o meu argumento anterior, mas me junto a Ana nesse aspecto. A questão é, qual é o problema hoje? Eles dizem sobre fake news, notícia falsa ou ofensa? Para tudo isso, tem legislação. Só que a legislação não é essa que o Supremo coloca dentro de inquéritos que ninguém tem acesso. Vai na primeira instância e processa. Ah, mas essa informação é falsa. Falsa por quem? Quem disse? Por exemplo, vai, vou voltar numa coisa muito rápida aqui. Na época da pandemia, eu tinha dois cientistas, cientistas renomados com argumentos diferentes. Isso é da ciência, não tem informação falsa. É um debate, até porque a ciência evolui. Eles simplesmente quiseram suprimir um lado com a alegação falsa de fake news, pretenciosa de fake news. A legislação existe, sim. Claro que eu posso adicionar inovações, levando-se que o mundo mudou. Mas isso não pode, digamos, ir contra ao que está pacificado no país, que, por exemplo, é liberdade de expressão, não a censura prévia e tudo mais, porque isso é constitucional. Ou tentem fazer uma outra constituição, que não é o caso, porque essa, nesse momento, serve-nos muito, desde que seja seguida. Bom, quero aproveitar aqui as mais de 116 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro, além de TVs, rádios e web rádios em todo o Brasil, também transmitindo o nosso programa, para compartilhar. No Senado, a Comissão de Segurança Pública aprovou hoje o requerimento para ouvir Elon Musk a respeito das denúncias feitas por ele sobre a pressão de políticos e de parte do Judiciário para censurar perfis não alinhados à esquerda na rede social X. O pedido para a realização da audiência pública foi proposto pelo senador Eduardo Girão. Em outro pedido, também aprovado no colegiado, Girão propôs estender o convite para audiência a Sérgio Tavares, o jornalista português que teve o passaporte retido pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, no dia do ato de Bolsonaro na Avenida Paulista. E também ao jornalista independente dos Estados Unidos, Michael Schellenberger, que denunciou Alexandre de Moraes por ameaçar a liberdade de expressão durante as últimas eleições presidenciais. A comissão também aprovou nesta terça-feira uma homenagem a Elon Musk. O autor do requerimento é o deputado coronel Meira, do PL de Pernambuco. No pedido, Meira disse que a moção não se justificaria porque o dono do X, abre aspas, expôs e enfrentou a censura política infundada, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes contra os usuários da plataforma no país. Fecha aspas. Carlo Cauti, quero te ouvir aí esse pedido que foi aprovado no Senado, na Comissão de Segurança Pública, para ouvir Elon Musk. Será que ele aparece em Brasília? Quem dera, né? Quem dera que ele apareça em Brasília e falasse, né? Para todos nós brasileiros, para entender o que está acontecendo. E eu espero mais que ele apareça, fale e mostre os documentos que comprovam como o ministro Alexandre de Moraes pediu para o Twitter se autocensurar, mas sem falar que foi ele que pediu, né? Censurando o seu próprio assinatura. Eu espero que ele mostre isso e em qual lugar melhor do que a casa do povo brasileiro, né? A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, nada mais adequado para falar de um ato criminoso, se for comprovado esse, de uma censura por parte do STF, ela é composta majoritariamente por deputados do PL ou de partidos da direita, né? Estou vendo aqui o presidente Alberto Fraga do PL, o vice-presidente o coronel Mieira do PL, o segundo vice-presidente é o delegado Fábio Costa do PP e o terceiro coronel Ulisses da União. Ou seja, um ótimo local também para que esses deputados e os restos dos titulares perguntem para o Musk o que aconteceu. Só explique para a gente o que houve para que eventualmente o Congresso Federal possa tomar medidas cabíveis contra os responsáveis de eventuais abusos que foram cometidos contra a liberdade de expressão, contra o artigo 5º da Constituição Federal e eventualmente explicar para o povo brasileiro o que está havendo nas redes sociais, o que está havendo no Supremo Tribunal Federal. E também eu espero que ele venha e eventualmente que ele sofra algum tipo de retaliação ou de limitação de liberdade como foi, como aconteceu no aeroporto aqui de Guarulhos pelo jornalista português. Porque aí os americanos vão acordar. Porque se isso acontecer com o homem mais rico do mundo, com o empresário americano hoje mais importante que os Estados Unidos tem, que mais do que o empresário é um ativo para a segurança nacional americana, ele é fundamental, o satélite dos Starlinks, a única empresa que fabrica carros elétricos nos Estados Unidos é a Tesla, que está fazendo concorrência aos chineses, os satélites, os SpaceX também. Se o Brasil prender a Elon Musk, aí sim que os americanos vão acordar que alguma coisa muito errada está havendo no Brasil. E aí, Flávio, a divergência nessa mesa aqui sobre o Elon Musk vir ao Brasil para participar dessa audiência aí no Senado, tem risco de ele ser preso? O que você acha? Não, eu concordo com o Caut nesse aspecto, é que talvez eu acho que o Musk vai ser um pouco mais esperto, o Caut acho que o Musk é um pouco mais doido, vamos lá. A minha leitura sobre o fato é muito simples, todos os burocratas e todos os políticos censores do Brasil, todos esses autoritários que nos governam, eles têm muito a perder com o Musk, e o Musk não tem absolutamente nada a perder com eles, então talvez o Musk seja realmente meio doido. Ora, o que está acontecendo no momento é o seguinte, Elon Musk está se divertindo, está tirando sal, a jurisdição dessas pessoas não pode fazer nada em relação a ele, ele está dando risada, a grande verdade é essa, quem está desesperado, sem dormir, arrancando os fios dos cabelos, são os políticos e principalmente os burocratas não eleitos que agem como ditadores aqui no Brasil. Por isso, a gente vê constantemente na mídia, na grande e velha mídia, que se acostumou a narrar atos ditatoriais como se democráticos ou fossem, uma, vamos dizer, uma tentativa bem aloprada de dizer, ah, mas vai ter busca e apreensão lá nos Estados Unidos, ah, mas há um risco também de, sei lá, entrar a Interpol e, sei lá, fazer um search and warrant na casa do Elon Musk ou ideias completamente doidivanas, amalucadas como essas. Bom, nunca que isso vai acontecer, um país livre, ele é livre de verdade, ou seja, ele é livre justamente porque você pode criticar políticos, quando você trata políticos e burocratas como deuses, ora, onde já se viu você dizer por que tanta censura, isso é um ataque, ah, meu Deus do céu, bom, isso aí nunca vai, é uma narrativa que só vai colar aqui. Agora, eu acho que o Elon Musk, ele está comprando essa briga, como eu disse, porque está se divertindo, eu acho que há um risco de verdade, tá, dele acabar aparecendo nessa comissão, eu acho que virtualmente, né, é o meu único ponto de discordância no couch aqui, é que eu acho que ele não é doido o suficiente para vir aqui para o Brasil, né, mas acho que ele aparece lá virtualmente e fala assim, tá bom, então vamos lá, é o Michael Schellenberg, né, Schellenberg que morou aqui no Brasil, né, foi entrevistado aqui neste Oeste Sem Filtro, fala português muito bem por sinal, tem livros, né, sobre aquecimento global, é considerado hoje, talvez, se não o maior, mas um dos maiores jornalistas investigativos dos Estados Unidos, vamos lá, vamos comentar, mostrar os documentos, você fala assim, ah, vocês estão querendo mostrar como que isso aqui, a eleição de 2022 foi manipulada, então vou mostrar daqui dos Estados Unidos, só que tem um problema fundamental, a meu ver, para esses deputados, senadores, burocratas, e também para os jornalistas de esquerda do Brasil, né, o que nós tratamos com normalidade, por exemplo, um juiz atuar politicamente, partidariamente, para um dos lados, né, vencemos o bolsonarismo, a missão dada, a missão cumprida, lá nos Estados Unidos isso é considerado ditadura, se vocês quiserem ser reconhecidos internacionalmente, como Maduro, Putin, toda essa turma, divirtam-se. Bom, e uma comitiva de... Bom, pessoal, que sofra alterações drásticas, essa tal PL aí, né, o povo não merece ser silenciado, dessa forma, do jeito que eles estão querendo silenciar o povo brasileiro, o Brasil merece a liberdade que foi conquistada e não pode ser tirada dessa maneira que estão querendo tirar. Então, é um passo, tomara que dê certo, né, é um passo gigantesco, a reforma dessa tal PL, a reformulação, rever algumas coisas que ali estão, porque isso iria acarretar numa destruição total do futuro. A gente ia ter o entendimento, a gente ia saber da verdade, a gente ia saber o que aconteceu. Só que o futuro, as crianças de agora, os adolescentes, eles não iam ter noção, né, eles iam crescer em um mundo que eles acham que é aquilo ali, que aquilo ali é normal. Imagina a normalidade que esse povo iria irá, se caso consiga, né, pregar no país, ou quem sabe até no mundo, uma nova realidade, né, tudo que a gente vê nesses outros países aí. Tem países aí que eles acham que o normal é aquilo lá que eles vivem. se vêm pra cá, igual o pessoal de Cuba, tava vendo um vídeo do pessoal que veio de Cuba aqui no Brasil, eles entraram no mercado, eles ficaram, assim, encantados, né, vendo as pessoas comprando normal pra eles, isso é coisa de louco lá. Não, não pode, quem faz isso aqui é só multimilionário, né, a gente come uma ração ali, uma coisa aqui. É, o negócio é complicado em outros lugares aí, né, tomara que o Brasil se livre dessas garras do mal aí, que estão tentando acabar com o nosso país. E sobre o Ilan Musk, Ilan Musk, né, eu acharia legal ele vir aqui no Brasil, hein, responder o Todo-Poderoso, eu acho que o Todo-Poderoso iria ficar assim, ó, tremendo de medo dele, porque, vamos ser sinceros, ele é uma das pessoas mais poderosas do planeta, mais poderosas do planeta. Então, é normal que alguém trema ao se debater com o cara desse nível aqui, né, eu queria que ele viesse e queria ver se o chefão aí teria coragem de prendê-lo, de mandar busca e apreensão desses bobós cheira-cheira que fica gritando aí na internet, e Interpol fazer busca na casa dela. Ai, pai. Ai, ai, ai. Esse povo fuma algo... Deve fumar um macarrão queimado, não é possível. Não é possível. Ai, gente, eu tava lendo os Twitter hoje, que não dá, não dá, gente. Não dá pra você... Não dá. Parece que eles têm algum tipo de coisa dentro da cabeça, que não é cérebro, né? Parece que é outra coisa. Vamos ler aqui alguma coisa aqui, pessoal. Musque responde menção de deputados. Vamos ver aqui. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de aplausos ao empresário Alan Musque, reconhecendo sua postura contra suposta censura política. A homenagem foi justificada pela coragem e compromisso com liberdade. O pedido feito pelo Coronel Meira, PLPE, não requer análise do plenário. A comissão, composta majoritariamente por bolsonaristas e presidida por Alberto Fraga, oposição apenas de deputados, Glauber Braga, que votou contra e teve um confronto verbal com Gilvan da Federal. As letras pequenininhas. Já sou ruim de ler. Então, as letras pequenininhas. CPI, que vai investigar manipulação no futebol. Isso aqui tem gente, eu vi hoje, na mídia, imprensa, né? Porque a imprensa futebolística, né? Falando disso aqui. Ah, está desacreditando do Brasil. Eu falei, não é possível, velho. Quem é que acredita? Quem acredita no Brasil? Mas eles falam isso é porque não querem perder o público, né? Não querem perder o público, mas não dá para acreditar em nada aqui. Não dá, gente. Onde a gente tem a maioria dos políticos que são corruptos. E está vendo o que está acontecendo agora aí. Como você vai acreditar? Deputado Petista erra a pronúncia e chama Ellen Musque de vagabundo. Corajoso, hein? Quem é esse cara aqui? Alguém sabe o nome dele? Alguém sabe o nome desse cara aqui? O que ele fez aí? Para a cidade dele, né? Vamos pegar aí para a cidade dele. Não vou nem colocar para o país. Confusão na Câmara entre deputado Glauber e deputado Gilvanda Federal gera bate-boca. Abre aspas. Você é defensor e bandido. É, o bicho está pegando, né, pessoal? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí. E aí E aí E aí